O item de número 10, processo número 485004726 de 2014, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do modelo de edital para aquisição de energia e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados. Aprovado pela resolução homologatória nº 1733 de 2014, especificamente no tocante à cláusula de garantia financeira do contrato de comercialização de energia elétrica e potências no sistema isolado. Relatou o diretor André Peptoni. Por meio da resolução homologatória nº 1733 de 2014, este colegiado aprovou o modelo de edital e respectivos anexos para os leilões de aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados. Tudo isso em observância ao disposto na Lei nº 12.111, de 2009, ao Decreto nº 7246, de 2010 e também à portaria do Ministério de Minas e Energia nº 600, de 2010. Nos termos da resolução homologatória, a ANEL delegou às concessionárias de distribuição de energia elétrica, com atuação nos sistemas isolados, competência para realizar esses leilões. E por meio de correspondência, de 25 de julho de 2014, a CELPA, Centrais Elétricas do Pará, apresentou proposta e requeriu alteração no modelo de edital, no que se refere ao tipo de garantia financeira a ser apresentada às distribuidoras. Então, no edital tinha relação de garantias financeiras e a CELPA sugere um aprimoramento na questão das garantias financeiras. Essas garantias diz respeito à vinculação de suas receitas, que está lá no anexo 3, do contrato de comercialização de energia nos sistemas isolados, que integra o anexo 2, do edital. E em 8 de setembro de 2014, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria, e nós começamos a instruí-lo internamente. Então, estada a se manifestar pela Secretaria Executiva de Leilão, a Procuradoria Federal, na ANEL, exarou o parecer 521 de 16 de dezembro de 2014, e opinou juridicamente quanto à proposta de garantia financeira apresentada pela CELPA. E após a instrução do processo pela Secretaria Executiva de Leilões, e isso ocorreu pela nota técnica nº 2, agora em 28 de janeiro de 2016, a Secretaria analisou as alternativas e submeteu a exame deste colegiado a proposta de inserção de nova cláusula de garantias financeiras no contrato de contratação de energia do sistema isolado. De modo a admitir outras modalidades, além daquele contrato de constituição de garantia de pagamento via vinculação de receita. Opinou ainda que as novas modalidades e condições de garantia possam, de comum acordo entre as partes, serem utilizadas em substituição de CCG, associado ao contrato de comercialização celebrado na vigência da Lei nº 12.111 do Decreto nº 72.46. Recomendou, então, a abertura de audiência pública para acolher subsídios e contribuições para aprimorar o modelo de edital aprovado pela Resolução nº 17.33.2014, no tocante à cláusula de garantias financeiras do CCESI. é o relatório, e eu solicito à Secretaria de Leilão que apresente, faça uma apresentação pontuando qual é essa nova modalidade de garantia. O Romário vai fazer para a gente. Bom dia a todos. Nós vamos dar uma visão geral sobre a proposta da nova cláusula de garantias financeiras, então, do contrato de comercialização de energia nos sistemas isolados. Conforme reportado pelo diretor Pepitone, o modelo de edital... O modelo de edital aprovado pela Resolução Homologatória nº 17.33.2014 apresenta como cláusula de garantia financeira desse contrato de comercialização uma única modalidade, que é o CCG via vinculação de receitas, o contrato de constituição de garantias via vinculação de receitas. Por favor. E esta cláusula de garantia financeira apresenta um problema que foi apontado pelas distribuidoras CELPA, Amazonas Energia e Eletroacre, e é que, diferentemente dos contratos do CCAR, no ambiente de contratação regulada, nos contratos no sistema isolado não há cobertura tarifária para cerca de 85% do custo de aquisição de energia, porque esta parcela é reembolsada pela CCC, e apenas os 15% restantes se referem à média de preços no ACR. Então, tendo-se o CCG como garantia, é muito elevado o custo financeiro da distribuidora para manter vinculados 1,2 vezes o valor mensal do documento de cobrança, que hoje, então, para custeio dessa energia, nós estamos falando da disponibilidade da usina mais o combustível. Por favor. Essa figura, ela ilustra o problema que foi comentado. Então, do custo mensal de suprimento de energia, então, nós temos aqui, em vermelho, 15%, isso aqui tem cobertura na tarifa das distribuidoras, que é a média, então, do ACR. E os 85% restantes são reembolsados pela CCC, que, então, reembolsa a diferença entre o custo de geração e a média do ACR. Então, só lembrando, a receita tarifária, ela, então, é constituída, digamos, de pagamento diário nas contas dos consumidores, enquanto que o reembolso da CCC se faz pontualmente em determinados intervalos. Bom, esta modalidade de garantia via CCG, então, nós exigimos também que o fluxo mensal mínimo de recursos na conta centralizadora seja de 1,2 vezes o valor dos documentos de cobrança. Por favor, pode passar. Bom, então, nessa tabela, nessa tabela nós apresentamos aqui o impacto das garantias, então, via CCG, no modelo atual, sobre as receitas das distribuidoras. Primeira coluna, então, está a distribuidora, segunda coluna, o comprometimento da receita mensal líquida em percentual, e na terceira coluna, o comprometimento da receita mensal bruta. E destaco que esses percentuais dizem respeito exclusivamente ao custo de aquisição de energia nos sistemas isolados. Então, a gente verifica que, no caso da Eletroacre, esse impacto é de 88% na receita mensal líquida, o custo de aquisição de energia para atendimento aos sistemas isolados dela. E o comprometimento da receita mensal bruta é de cerca de 60%. A Eletrobras Amazonas, cerca de 43% de comprometimento da receita mensal líquida, e bruta, 38%. Celpa já um pouco menor, Ceron já menor. Bom, aqui é apenas para dar um exemplo, no caso da Eletroacre, o detalhamento do cálculo desse imposto. Aqui parece até mais um teste de vista, pelo tamanho aqui das letras, mas eu só queria destacar aqui, que no meio, aqui nós temos a receita bruta mensal, que nós estamos formando, então, através da receita tarifária mensal, e mais, então, as transferências lá de CCC, está certo? Então, para perfazer aqui a receita bruta. Então, é sobre este valor que nós estamos aplicando, então, obtendo, então, esses percentuais. Por favor. Bom, adentrando, então, propriamente, na proposta de alteração da cláusula de garantias financeiras, nós estamos propondo que, além do CCG, como instrumento de garantia do contrato de comercialização, outras modalidades de garantia, que podem ser combinadas, que podem ser oferecidas de forma única ou combinadas. Então, além do CCG, também a fiança bancária, a seção de crédito de CDB, e, neste caso aqui, a gente apresenta um modelo que a gente também pretende que seja escrutinado aí na audiência pública, títulos da dívida pública, e a seção de crédito de CCC, com responsabilidade solidária do sedente, no caso, o comprador, também conforme o modelo. Bom, essa seção de crédito de CCC, até em função de algumas dificuldades apontadas pela procuradoria, em cima da proposta feita pela CELPA, então, nós fizemos aqui alguns ajustamentos, está certo? Então, em primeiro lugar, essa seção de crédito de CCC, ela é em caráter, chamado prosolvendo, isso significa que a compradora, ao ceder, ela não se desobriga da relação comercial, e nós definimos também responsabilidade solidária e não subsidiária, ou seja, neste caso, apenas quando não atendido o pagamento, digamos, por parte da Eletrobras, a própria compradora, ela estaria também comprometida solidariamente. Vamos passar? Bom, então, as modalidades que eu mostrei no slide anterior, digamos, elas são as modalidades de maneira, digamos, permanente para o contrato. Mas, caso, na assinatura do contrato, as partes, comprador e vendedor, não ajustem uma ou mais daquelas modalidades apresentadas, o comprador deverá apresentar em até 60 dias, deverá apresentar por 60 dias garantias provisórias nas modalidades que são aí discriminadas. Acaução em dinheiro, cartas de crédito aprovadas pelo vendedor, fiança do acionista controlador do comprador, também aceita pelo vendedor, ou procuração do vendedor para acessar conta bancária do comprador, em caso de inadimplemento, ou outra forma aceita pelo vendedor. Bom, essa é, basicamente, então, a proposta. E, a última transparência, então, a gente apresenta uma sugestão complementar para a utilização desta proposta de cláusula de garantias financeiras, para que, no caso de contratos já celebrados ou alguns pendentes de assinatura, se possa, as partes possam, de comum acordo, já utilizar estas modalidades que estão sendo submetidas à audiência pública. isso porque, mesmo no leilão que nós realizamos no ano passado, para atendimento aos sistemas de Serom e da Eletroacre, ainda remanescem dificuldades para a concretização das garantias, em função dessas dificuldades aqui que foram apontadas. Muito obrigado. Obrigado. Romário, Procuradoria. Procuradoria foi consultada pela CEL, acerca da viabilidade jurídica de alteração da modalidade de garantia prevista no modelo digital de leilão, aprovado pela Resolução Homologatória 1733-2014. Então, no parecer 521-2014, a Procuradoria entendeu que a proposta de cessão definitiva de crédito da CCC ao agente vendedor não se amolda ao conceito de garantia financeira prevista na Lei 12.101-2009, uma vez que o sedente ficaria exonerado da responsabilidade pelo adimplemento do crédito transferido. Todavia, segundo a proposta constante da audiência pública, a cessão de crédito da CCC será feita em caráter pró-solvendo, ou seja, com responsabilidade solidária do sedente, de modo que a distribuidora poderá ser chamada a responder por um eventual inadimplemento da Eletrobras, o que mitiga o risco suportado pelo gerador vendedor, configurando assim em uma garantia financeira. Agradeço a didática apresentação feita pelo Romário e passo a leitura da fundamentação. Bom, a Procuradoria no parecer 521-2014 esclareceu o quê? Vou replicar aqui o que o Procurador falou na sessão. Então, primeiro, que nem a lei 12.1111 nem que o Decreto 7.246, que estabelecem a modalidade de garantia, ele ingesta o processo. Então, conclui a Procuradoria que não há, portanto, ingestamento quanto à espécie de garantia a ser oferecida. E, nesse sentido, a Procuradoria faz observações e permite novas modalidades. A nota técnica número 2 da CEL sustentou que a ampliação das modalidades de garantia financeiras, além de não violar a legislação, como nós já observamos mediante parecer da Procuradoria, superaria um ponto importante, que é dificuldades suscitadas para distribuidoras da região norte quanto ao elevado custo financeiro e o acentuado nível de cumprimentamento de suas receitas. O Romário mostrou que na tarifa existe apenas a cobertura de 15% para fazer frente a esse dispêndio. O restante é oriundo da CCC. Então, de fato, é um problema e que as distribuidoras bem apontam essa questão. Então, é o comprometimento de um elevado custo financeiro e o acentuado nível de comprometimento às receitas decorrentes do contrato de constituição de garantia via vinculação de receita ou CCIG. Assim, senhores diretores, as dificuldades financeiras resultariam do fato de que a cobertura tarifária nos sistemas isolados é o que dizia corresponderia apenas a 15% do custo da aquisição de energia. Em outras palavras, a distribuidora tem que oferecer uma garantia para celebrar o contrato, entretanto, a sua tarifa de energia prevê apenas 15% do valor dessa cobertura, ou seja, ela só recebe 15% de um contrato que ela tem que honrar, que os outros 85% são os 85 restantes, eles não são repassados às tarifas, mas reembolsados pela conta de consumo de combustíveis. Essa é a questão. Assim, a tabela 1 e 2 apresentam os impactos dos contratos de constituição de garantia via vinculação de receita sobre a receita de alguns distribuidores. Então, no caso da Eletroacre, compromete 80% da receita líquida. No caso da Amazonas, 42,95%. No caso da Celpa, 24,12%. E no caso da Serom, 13% da receita líquida. E aqui na tabela 2, nós trazemos o detalhamento do impacto do CCG na receita da Eletroacre, especificamente. Ademais, senhores diretores, a CEL apresentou proposta de inclusão, então, na minuta padrão do contrato de comercialização de energia dos sistemas isolados de nova cláusula para dispor sobre garantias financeiras conforme a seguinte redação. Então, aqui a gente traz a proposta de redação que vai ser submetida à audiência pública e que traduz o que o Romário explicou em sua apresentação. Passa ao parágrafo 13. assim, passarão a integrar também na minuta padrão do contrato de comercialização de energia dos sistemas isolados, além do modelo de contrato de constituição de garantia via vinculação de receita, nós damos agora a proposta e a inserção também dos de sessão de créditos de CDB e de sessão de créditos de CCC, os quais a CEL também recomendou fossem submetidos à audiência pública. E, relativamente ao modelo de contrato de constituição de garantia via vinculação de receita, a CEL propôs a redução do multiplicador do valor mensal do documento de cobrança para determinar a receita a ser vinculada de 1,2 para 1,1 e a redução do percentual a ser mantido na conta de reserva, no caso de inadimplência do comprador, de 30% para 20% do valor do documento mensal de cobrança, de modo a tornar o instrumento de garantia mais aderente às características do mercado das distribuidoras dos sistemas isolados. E por considerar que a proposta apresentada pela unidade organizacional pode mitigar dificuldades financeiras reiteradamente apontadas e com razão pelas distribuidoras atuantes no sistema isolado, sem comprometimento, isso é importante, sobretudo, sem comprometimento da segurança dos geradores e vendedores, julga-se que a proposta está em condições de ser submetida e debatida com os agentes setoriais e a sociedade em geral e reputo um grande avanço para os certames nos leilões de sistema isolado, trazendo segurança tanto para o gerador como para as distribuidoras. E quanto à recomendação de que as novas modalidades e condições de garantia sejam de comum acordo entre as partes, utilizadas desde logo em substituição de contrato de construção de garantia via vinculação de receita associado ao contrato de comercialização celebrado na vigência da Lei 12.111 do Decreto 7246, essa relatoria, por considerar a natureza essencialmente contratual e bilateral da avença, julga não haver razão que impeça sua adoção nos termos ora submetidos à audiência pública. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.0047.26.2014, dígito 11, voto pela abertura de audiência pública entre 4 de fevereiro e 7 de março de 2016 para colher subsídios e contribuições para aprimorar o modelo de edital da aquisição de energia e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados, aprovados pela resolução homologatória 17.33.2014, no tocante à cláusula de garantias financeiras e contrato de comercialização de energia e potência do sistema isolado. E voto ainda por autorizar que as novas modalidades e condições de garantias possam ser de comum acordo entre as partes utilizada desde logo em substituição de contrato de condição de garantia via vinculação de receita associado ao contrato de comercialização de energia dos sistemas isolados celebrados na vigência da lei 12.111 do decreto 72.46 ao voto. Em discussão. de fato eu acho que essa proposta aqui realmente avança de maneira importante na questão da garantia do sistema isolado que de fato é uma dificuldade e eu acho que realmente é uma saída interessante porque a CCC tem realmente essa condição de melhorar essa qualidade das garantias nesse caso dessas contratações acho que é uma proposta interessante sem dúvida. e haveria um outro processo em pauta a gente vai retirar que já era um edital para os sistemas isolados para alguns ajustes de preço e também por solicitação de alguns interessados que queriam um prazo maior para apresentação de projeto alternativo mas que já incorporaria essa condição que a gente analisa como muito favorável para a atratividade do leilão. Em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a gente decidiu pela abertura de audiência pública no período entre 4 de fevereiro e 7 de março de 2016 para colher subsídios e contribuições para aprimorar o modelo digital para aquisição de energia e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados aprovado pela resolução homologatória 1733 de 2014 no tocante a cláusula de garantia financeira do contrato de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados também decidiu por autorizar que as novas modalidades e condições de garantia possam ser de comum acordo entre partes interessadas utilizada desde logo em substituição ao contrato de garantia associado a esse contrato de comercialização de energia e potência do sistema isolado celebrado na vigência da lei 2111-2009 e o decreto 7.246-2010 próximo item de sábio de sábio de sábio